E fala galera do Youtube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaze, estou aqui novamente no GTA V Online e manos, estou aqui novamente para focar um pouquinho na DLC do tráfico de armas, eu estou trazendo aqui esses episódios um pouquinho com atraso para vocês, porque eu estava viajando semana passada que a DLC foi lançada, e gente, muitos de vocês estão aí pedindo nos comentários para eu fazer as missões aqui do bunker, as missões dessa nova DLC do tráfico de armas, e olha só gente, convidei aqui algumas pessoas do comando que estão aqui comigo, o Igor Zika, o Jota, o Utiloke, o Rafael, e hoje a gente vai começar as missões aqui no bunker, certo? E gente, relaxem que vai ter corridas aqui no canal ainda, quem sabe amanhã já vai ter um episódio de corrida no GTA, só que como eu estou bastante empolgado aqui para fazer essas missões do bunker, eu vou fazer algumas missões dessas até tipo, estou na vibe e tal, de estar jogando, e aí daqui uns dias eu já vou começar a voltar aí com as corridas, certo? E gente, é só serviço insano, só missão diferenciada, então eu já quero ver todo mundo aqui embaixo estralando aquele super like, beleza gang? É muito importante aí o like de vocês, para eu saber se vocês querem mais vídeos nesse estilo. Hoje galera, eu vou jogar com vocês, vou jogar aqui com a gang, vai ser um serviço co-op, muito louco meu, muito louco! E gente, eu estou aqui no meu bunker, eu já contratei funcionários para trabalhar comigo, eles já estão aqui pesquisando, porque eu tenho que completar aquela barrinha ali embaixo de pesquisa, certo? Eu tenho que completar aquela barrinha ali de pesquisa, show! E gente, deixa eu mostrar aqui como que está meu caminhão móvel, lá do caminhão que tem o trailer móvel. Ele está aqui também, gente, no meu bunker, e a gente precisa coletar suprimentos, para eu conseguir fazer essas missões aqui, gente. Na verdade eu não vou entrar aqui, não, eu já vou focar lá para ir no pegar os suprimentos, gente. Vamos sair aqui, show! Deixa eu sair daqui, meu! Vamos lá, gang, vamos que vamos! Não acho que a galera está me escutando? Então, me sigam aqui, porque a gente vai coletar os suprimentos. Todos saem do bunker. A galera que está na minha organização, eles vão me ajudar. Porque eu tenho que coletar esses suprimentos, para eu fazer aquela missão do Cargo Plane, fazer a missão com a moto que tem asas, aquelas missões principais, que muitos de vocês aí, eu acho que já estão ligados sobre o que eu estou falando. Show, gente! Roubar suprimentos, entrega os suprimentos no bunker. Beleza, mano, a gente vai atacar um caminhão... Mano, eu acho que é um caminhão bolado que a gente vai atacar. Só vamos, só vamos, só vamos. Vão para a Del Fierro Beach! Del Fierro Beach! Mano, eu estou ligado que eu estou com o meu caminhão aqui, meu caminhão tanque. Está aqui do meu ladinho. Eu já vou pegar meu caminhão tanque, gente, que eu tunei hoje cedo aqui no canal. E só vamos, filhão! É o super ataque, gente! Se você acredita, vamos que vamos, gang! Me ajudem! Me ajudem aí, gente! Eu acho que alguém pode entrar aqui junto comigo, ó. Entra aí, filhão. Entra aí, filhão. Nice! Boa, gente! Vamos, então, lá para a Del Fierro Beach. E chegando lá, eu vou precisar destruir aquele negócio vermelho que está marcado no mapa. Eu estou indo um pouco por fora dessa DLC nova, porque eu estava viajando na época que foi lançado e não vi nada, mas já estou entendendo aqui como que funciona. Porque, gente, lá dentro daquele caminhão que está no bunker tem as missões principais do tráfico de armas, que é missões no cargo plane, é missão com tanque, é tudo isso. Só que, para eu conseguir fazer essas missões, eu tenho que expandir meu bunker, eu tenho que ter, tipo, recurso. E agora eu tenho que pegar recurso para eu conseguir fazer essas missões. Show? Então, galera, vamos lá para a Del Fierro Beach, que é daqui dois quilômetros, para a gente fazer o ataque. Vai ser um ataque muito louco, hein, gangue? Então, eu vou dar um corte para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico e já volto com vocês. Chegando, gente! Acabo de chegar e olha só o tanto de gente que tem ali, véi. Cê é louco, meu! Vou chegar aqui, gente. Vamos que vamos. E só vamos. Roube os suprimentos. Deixa eu culpar, filhão, deixa eu culpar. Eu vou pegar nossa carabina aqui, ó. Nossa, meu, olha o multilogo aqui. Ah, não, mano. Tem alguns players aqui, mano, que estão ferrando o nosso rolê. Roube os suprimentos. Tá, nice. Deixa eu ver aqui, ó. Entregue os suprimentos no bunker. Show, gente, ó. Como eu já estou com a gangue, ó, o Jota já pegou o outro carrinho ali e já vai levar também, ó. Nice. Nice, nice, Igorzica. A galera que está junto comigo aqui na minha organização, eles estão me ajudando a pegar os suprimentos. Então, gente, vamos lá entregar os suprimentos no nosso bunker. Só que como eu estou numa sessão pública, todo mundo sabe que eu estou com os suprimentos. Tipo, fica visível para toda a sessão. Eita, mano, foi muito easy. Gente, foi easy demais. Demais, demais, demais. Eu pensei que ia ser um pouquinho tenso. Mas como eu estou com a galera do comando, todo mundo já desceu bala em geral, velho. Você é louco muito easy. Nossa, só que eu tenho isso aqui. Está vindo muita polícia. Muita gente... Muitos... Muitos inimigos estão jogando até míssil, velho, na gente. Você acredita, meu? Vamos que vamos. Olha a fuga, gente. Olha a fuga. Peguei o caminho errado. Mas que beleza. Peguei o caminho errado, gente. Só vamos. Eu vou tentar pular por aqui, ó. Vamos fazer... Vamos ter emoção, gente, ó. Tem emoção, papito. Emoção, papito. Nossa senhora, Berg. O maluco até caiu aqui da minha organização de cima. Entra aqui, Rafa. Entra aqui, Rafa. Nós, nós. Só vamos, só vamos. Gente, vamos entregar os suprimentos no bunker. Porque essa missão aqui é só o tipo início. É só como se fosse uma preparação mesmo aqui para o tráfico de armas. Nossa, mano, que louco. É uma missão bem simples. Ó, estamos com dois suprimentos. Mas não sei se tinha como pegar mais suprimentos. Eu acho que dois era o máximo, é. Dois era o máximo que a gente conseguia pegar. E o meu bunker... Eu coloquei lá na base militar. Me fale aí, gente, se... Eu preciso mudar meu bunker. É... Ou se esse bunker está numa posição bacana. Eu acho que ele está muito longe das missões. Eita, filhão. Sessão pública. Vamos que vamos, gangue! Me sigam aí. Multilouco, Rafael, Igorzica, o Jota... Rodrigo Game também é do comando. Eita, pô. Tem até o Murilo M aqui jogando. Ó. Esse aqui é o bicho. Atirando em todo mundo. É que... O pessoal está... Tentando... Interromper aqui a nossa fuga. Ó. Estou chegando aqui no bunker. Só vamos. Vamos entregar esses suprimentos aqui, papi. Entregar no bunker. Entregar no bunker. Show. Ó. Oba! Gente! Suprimentos entregues com sucesso. Eu estou até pensando em fazer alguma live esse final de semana. É... Para dar um up aqui nos suprimentos. Esse vídeo aqui vai ser só tipo uma introdução mesmo. Para eu saber o que vocês acham da ideia de fazer essas missões aqui do bunker. Só que lembrando que eu quero fazer as missões principais que estão dentro do trailer. Que é a missão no cargo plane, missão no tanque. Essas coisas mais épicas mesmo. Hey! Agora que você está acostumado em seu lugar novo, como é que você vai trabalhar? Logo no terminal em seu centro de operação móvel e eu vou te dizer o que vai ser. Show. Show de bola. Pesquisa e suprimentos. Oba! Estou com bastante suprimentos aqui, gente. As missões que eu estou falando para vocês são essas missões aqui, ó. Deixa eu entrar sozinho aqui dentro do caminhão. Que eu já consigo mostrar ali naquele... Tipo, eu tenho uma TV que eu entro ali e mostro bem certinho as missões que eu tenho que fazer. Ó, chegando aqui, gente. Operações móveis. Lipão, bigodão. Colocou a senha. E eu posso fazer essas missões. A última missão, gente, é essa daqui, ó. Que é pular do cargo plane. Wader. Mano, muito louco. Só missão épica mesmo. Então eu vou coletar um monte de suprimentos. Fazer muitas pesquisas para começar essas missões aí com vocês. Certo, gangue? Então, quem curtiu, quem achou bacana essa ideia de eu fazer essas missões aqui no mundo livre mesmo, em sessão pública, junto com vocês, junto aí com a galera do comando. Já explode aqui embaixo aquele super like, beleza, gangue? Para fortalecer aqui a nós. E a gente se vê no próximo vídeo daqui a pouquinho, beleza, gangue? Daqui a pouquinho vai sair um vlog lá de Los Angeles. Então, já fica ligado aqui no canal. E quem é novo, se inscreve aqui embaixo e não perca nenhum vídeo. Certo? Um abração do mano Lipão. Até a próxima. E... Fui!